Dentro do ano eu sei, faz uma mochada Foi de saudade, invada o coração Foi sem perceber que o amor chegou Sem nem mais porquê, a moesia afagou E sendo assim, a minha voz não pode chamar Desejo sim, que o novo sol vem virar Quem ama pra valer o amor se fortalece Não fiz pra merecer a dor que me desce E sendo assim, a minha voz não pode chamar Desejo sim, que o novo sol vem virar Quem ama pra valer o amor se fortalece E quando me fecha, dentro do meu ser Dentro do meu ser, a de uma paixão Por Deus, 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 Deus E quando me fecha, dentro do meu ser Sem nem mais porquê, a moesia afagou E sendo assim, a minha voz não pode chamar Desejo sim, que o novo sol vem virar Quem ama pra valer o amor se fortalece Desejo sim, que o novo sol vem virar Quem ama pra valer o amor se fortalece E quando me fecha, dentro do meu ser E quando me fecha, dentro do meu ser E quando me fecha, dentro do meu ser